Olá pessoal, eu sou o Danilo do canal Os Mestres do Universo E a gente tá aqui num bate-papo hoje sobre Mulher Maravilha O que você tá fazendo no canal aqui? O que eu tô fazendo no canal? O que eu invadi o seu canal? Hoje a gente tá aqui pra bater um papo sobre Mulher Maravilha Esse daqui é o Boteco Nerd Um projeto que a gente tem onde a gente separa Três vídeos em três canais diferentes Pra gente conversar tudo sobre o filme Então é um vídeo de quase uma hora Se você for juntar tudo aí, dá uns 40 minutos Eu vou ficar falando uma hora aqui? Quase uma hora, viu? Mas tem muita coisa pra falar E a gente vai falar desse vídeo aqui O primeiro vídeo a gente falou sobre o que a gente achou do filme Tá o link na descrição, você pode clicar aí pra lá assistir E aqui a gente vai falar sobre a história do filme O roteiro de Mulher Maravilha O que essa história entregou pra gente Com spoilers Com spoilers, exatamente Muitos spoilers Todos os spoilers Se você assistiu o filme É melhor você sair daqui E sai correndo, porque a gente vai falar Agora O Ares é o cara de bigode Exato O Ares é o cara de bigode É o cara de bigode Não fala do bigode do Ares É a única referência que tem nele, velho Um deus grego de bigode É, uma coisa incrível E o pior é que não é só um bigode Não É um bigode muito pescroto É um bigodinho, um bigodinho de Segunda Guerra Mundial mesmo Mas curiosamente ele já tinha esse bigode, né? Lá na época que ele foi derrotado Tem uma cena que aparece ele, Deus, lá quando ele foi derrotado pelos eus E ele cai pra terra e ele tá todo fortinho ainda Porque é um problema de bigode E de bigode Ah, velho, o bigode era moda, né? Desde a época dos antigos deuses Eu acho que o bigode era uma referência Os deuses eram o barbado ou o cara limpa Esse bigode de bigode eu nunca vi E bigode de mustache É, é, mano Isso ficou bem estranho Cara, eu fiquei com muita raiva com o deus Ficou bem estranho Esse negócio deu tão certo Mas tão certo Que ninguém desconfiou dele o filme inteiro Exatamente, é verdade É verdade Eu tinha como você desconfiar dele Será que a Diana não sabia que ele tinha bigodinho? Ela era a única pessoa de bigode no filme inteiro Ele sempre foi retratado de armadura, né? Porque o Amazonas, ninguém nunca viu a cara dele, né? Mas por falar nessa coisa do passado Aquele início que mostra as lutas dos deuses é fantástico Aquilo tá bonito Caramba, é muito bonito Estilizado, meio desenho, meio pintura Aquilo ficou bonito, sim É muito bonito Aquilo é um momento lindo A hora que as Amazonas são criadas ali Ela chegando na ilha Muito bem feito Aliás, é um filme visualmente incrível Visualmente incrível Muito bem feito Como tudo que a DC faz, né? Acho que é uma marca da DC É ser visualmente bonita Uma das grandes reclamações dos outros filmes da DC É o tom escuro A maravilha continua Esse tom escuro Exatamente Não muda nada Não muda a coloridão, não Tirando aquele começo de Temícera Que é muito iluminado Sim, até porque faz sentido ser todo iluminado Sim Mas mesmo assim Quando tá nos momentos que não estão fora da ilha Pro lado fora da ilha também é escuro Sim, sempre escuro Enquanto elas estão lá dentro Interrogando o tipo Trevor E é o que a gente falou no vídeo anterior Esse começo do filme é muito bom Acho que a história é feita de uma forma bacana Você tem ali a Diana criança Aquela coisa da Hipólita Aliás, aquela menininha O jeito que dirigiram ela Ela tá muito bem Ela para Ela faz uma... É Ela faz uma pose de super-hore Ela tá incrível As meninas que assistirem esse filme vão ficar fazendo pose também Sim, com certeza Foi legal isso A carinha que ela faz quando ela vê a espada Como que diz, vai ser minha assim É É demais É aquela Ela olhando as amazonas lutando Nossa, e ela imitando Ficou legal aquilo É, esse começo A história parece que vai seguir um rumo e segue outro Porque nesse começo de filme você vai vendo o que vai acontecendo E ele tá estabelecendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa E parece que quando ela sai dali Eles esquecem tudo o que está acontecendo Sim, sim Porque basicamente a Diana deixa todos os aprendizados dela para trás Sim, a ilha fica completamente para trás E na verdade eu acho que ela é citada uma ou duas vezes Sim É, e só é citada quando ela diz de onde ela veio Não, e algumas piadinhas Tipo na hora que ela fala Ah, tem uma ilha cheia de mulheres É, é verdade É verdade São alguns momentosinhos Mas não... Não era esse negócio da ilha ter sido encontrada naquele momento Porque teoricamente deveria ser mais difícil de encontrar E de repente esbarraram lá Se era só esbarrar e encontrar Por que não esbarraram antes? Como que ninguém encontrou antes, né? Será que era vontade de Zeus? Isso, é, pode ser Enfraqueceu ali a barreira Para que finalmente fosse enfrentar o Ares É que também é uma história não contada De repente É uma história não contada De vez em quando um outro apareceu Um carinha de barquinho lá Pode ser lá O Polinésio atravessando de repente Sim E já morreu flechado Já morreu flechado e pronto É, porque o que aparenta é que as Amazonas Qualquer um que chegava lá Elas matavam Apesar de que Eu tenho uma reclamação Desse lance das Amazonas Boa, boa É, é Quando os alemães Encontram a ilha Porque eles perseguem o Steve Trevor E ele cai na ilha e vai atrás Eu achei Para umas Amazonas Que treinavam lá Milhares de anos Sei lá quanto tempo Que elas estavam treinando Ok Que era flechinha contra a bala Mas eu achei Que elas sofreram um pouquinho Para bater uns alemãezinhos Meia boca Também acharam que eles iam Que elas iam regaçar mais rápido Eu achei que eles iam arregaçar Elas iam arregaçar mais rápido Eu acho que muita gente morreu É isso que eu quero dizer Muitas Amazonas morreram É isso que eu quero dizer É absurdo Eu achei que para um exército Que deveria ser um exército É que elas não são deusas Mas são quase deusas Porque estão lá a vida inteira também Eu achei que foi Eu esperava uma porrada ali Que elas fossem mais Esse é um ponto O segundo ponto O cara estava no avião E os barcos já estavam perto dele Sim Mandaram um exército inteiro Atrás de um cara de avião Então isso ficou meio estranho De barquinho De barquinho Mandaram um cara de barquinho Isso eu não tinha pensado O avião já tinha ido embora O avião já tinha ido embora Até os caras ir para o barco Sair Concordo E aquela ilha está um dia de barco Concordo Os caras estão perseguindo o avião Um dia Mas é o tempo do filme Se você parar para pensar Na cena final Spoiler de novo Quando o Steven Streeper Está voando E o avião está levantando o avião A Mulher Maravilha Está lá lutando com eles Há horas E aí a hora que ela está presa Ela vê o aviãozinho ali Ou seja O aviãozinho também Se fosse Deveria estar à distância Já sumiu Não sei quanto é Mas está Visual para a Mulher Maravilha Pode ser que o filme Tenha isso Os aviões voam mais devagar E eu não sei E eu não sei nem Se os aviões daquela época Conseguiriam alcançar Uma altitude tão alta Quanto o Steven Trevor chegou Mas aí A licença poética A gente não A gente não é tão chato assim É que esse trecho Está no canal do Nerd Rabugento A gente pode ser um pouquinho Não, não Mas aí a suspensão Da descrença Eu aceito Eu também aceito Mas é uma questão Eu aceito uma boa Eu amei o filme E quando ela sai De Temícera Que ela chega mesmo ali em Londres Apesar de ser engraçada Pera aí Só voltando um pouco Para Temícera Antes de sair daí Tem um lance no filme Que eu achei Que provavelmente Foi uma parte da história cortada Que quando a Antíope Que é a maior guerreira Das Amazonas Morre A A A hipólita vai para cima dela E vem uma outra mulher Tipo Uma grandona Muito desesperada Desesperada Eu senti Que devia ter uma história Que não foi contada Provavelmente foi cortada Estava ao fundo Antes e depois Eles decidiram cortar Que as Amazonas Que as Amazonas Deviam se relacionar Entre elas Aquilo tem cara De ser a esposa Da Antíope Que foi desesperada E matou ela Toda hora que a Antíope Aparecia Essa moça estava junto Sim Sempre essa moça Estava junto E é ela que parte Para cima do Steve Trevor Dizendo você Ele não tem eles Você matou minha esposa Não sei o que lá Exatamente Parece que essa parte Foi cortada do filme Talvez para evitar Uma discussão maior Exato E tem outra coisa A gente estava falando Sobre isso Sobre a questão do Se nasciam crianças Em Temístera Ou se elas foram concebidas E eram assim A única criança Era a Diana Eu acho isso Depois eu pensei Quando a Diana chega em Londres Quando ela vê um bebê É um bebê É como se ela nunca Tivesse visto aquilo Entendeu Então eu acho Que a origem Que eles colocaram Para esse filme Mas é o que Mas aquela cena Que a gente falou Que é bonita Que conta a história Do Zeus É o que ele fala Ele criou Exatamente Mas é que nos quadrinhos Elas são criadas Mas usam os homens Para se reproduzir Ali eu acho que não Não Isso é o Jorge Pérez Jorge Pérez Que não reproduz Não reproduz mais Elas são deusas É isso que eu lembro Exatamente Antes do Jorge Pérez Elas faziam isso Depois do Jorge Pérez Não tem mais Se você parar para pensar A Zeus criou a Diana Então muito Quer dizer Não sabe o tempo do filme A gente não sabe Quanto tempo ela já está adulta Quanto tempo ela levou para treinar Mas dá a entender Que ela foi se formar Uma grande guerreira Terminar o treinamento dela Minutos antes De ela conhecer o Steve Sem dúvida Então ela foi criada Qual a idade dela Uns 20 anos Ou será que ela levou Não Mas eu acho que é o lance Daí é o tempo da ilha Eu acho que elas estão Porque se a gente pensar Nos deuses Sei lá 2, 3 mil anos Que ela levou para a Diana Crescer É Então é uma guerreira Está vendo É chatice de nerd É chatice de nerd Não se pega nisso não Não se pega nisso Porque a parte da ilha É sensacional Maravilhosa Exatamente Mas aí eu acho que eles vão utilizar Aquela coisa que tem Várias mitologias Que é a criança que é imortal Sempre que é imortal Ela nasce criança Quando ela chega no ápice Da evolução dela Ela para o crescimento Pode ser Eu acredito que seja isso Passou a adolescência Acabou Exatamente Eu acredito que seja isso Também acho O que seria bom Aliás falando em adolescência Eu achei que a Gal Gadot Quando ela termina A formação dela Ela está com cara De adolescente De jovem Entendeu Ela consegue entregar bem Essa imagem Uma hora depois Quando ela está em Londres Ela já está uma mulher Eu achei interessante Essa evolução A hora que ela descobre Os poderes Ela está com cara De menina ainda Achei isso legal Bem-vindo ao jovem London É ridículo Sim, não é para todos Seja Mas essa parte Como a gente falou É fantástica E quando ela chega em Londres Eu achei um pouco chato Aquela interação Eu cheguei a bocejar Aquela interação Aquela coisinha de Ai, eu vou sair com uma espada E um escudo Poxa, cara É a parte que eu falei É É anos 90 É George, o rei da floresta É o crocodilo Dandy Exatamente Aquilo é crocodilo Dandy Eu lembro quando eu vi Pela primeira vez Eu lembrei na hora Do crocodilo Dandy A hora que o cara Puxa uma faquinha para ele Ele fala Isso é uma faca Ele tira um facão Meu caramba Sim É uma cena sensacional Depois eu que sou velho Aliás, veja Crocodilo Dandy Se vocês nunca viram É um filminho Sessão da tarde Delicioso de ver Mas é muito isso Tem isso, né Dessa coisa dela Se surpreender com tudo E se deslumbrar E tudo mais E aí o que a gente falou Clichês aço Bar Desajustados Caras que a sociedade renega Sim, um grupinho Como que era? É um turco Um índio Um escocês E um americano Dá quase uma piada Diversidade É verdade Entrar num bar E nenhum deles É importante nenhum Para a referência deles Para a história dele Não, nada O índio A única coisa que ele faz É acender um fogo lá Que É Tem o drama Tem o drama do escocês Sim, sim E é legal Que é legal Mas também não acrescenta Porra nenhuma É aquela coisa que você fala Mas para que, né Para que Se tivesse Se não tivesse Não ia fazer diferença nenhuma Não, não tivesse A gente faz porque tem que fazer Faz porque precisa Busca da identidade É, alguma coisa assim Que é algo que tem a ver Com a busca de identidade dela Só sentir para isso Sim De resto Mas aí chega numa parte Que eu queria muito Como eu queria que não tivesse Saído nenhum trailer Que é a hora que ela sobe a escada E sai como Mulher Maravilha Quando ela sai da trincheira É maravilhoso Ah, mas então É que isso vende no trailer Mas eu te entendo Exato Eu te entendo Ver aquilo no cinema Seria impressionante Aquilo ficou bonito Aquela cena inteira está no trailer Está inteira? Está inteira Eu não vi Então ótimo Não vi isso No último trailer está inteira Ela sai da trincheira Ela vai segurando os tiros Eu acho que o máximo Que eu tinha visto Era um trechinho dela Com o escudo E as balas chegando No último trailer está tudo O pé dela na escada Ela saindo a cabeça devagarinho Nossa Venderam isso no trailer É uma das melhores cenas do filme É uma das melhores cenas A hora eu bati no Danilo E falei Está vendo? O dia não está no trailer Lindo Essa cena é linda Essa cena é divina Talvez é uma das melhores cenas do filme Também acho É Então Está aí de novo nas referências Isso me lembrou o Cavalo de Fogo Cavalo de Guerra Do Spielberg A hora que o cavalo sai correndo E se enrosca no meio dos alemães Aquilo me lembrou muito A ambientação A lama A sujeira O fogo no fundo Aquilo ficou muito parecido E aí tem outra coisa também Porque ela sempre está linda Ah não É um cavalo Eu não digo nem de beleza Eu digo de Ela sai no meio dos alemães Toma tiro pra caramba Não tem uma sujeira no rosto dela É uma mulher maravilha Por isso que ela é uma mulher maravilha Por isso que eu me apaixono por ela Cada vez que eu olho aquela mulher na tela E aquela cena fantástica Toda a conquista dela Daquele vilarejo Tudo que vai acontecendo É uma cena incrível Eu tenho uma sensação Quando eu vejo ela Sem armadura E a impressão que dá assim Eles escolheram essa menina Pra ser magrela Porque de armadura Ela fica incrível Se ela fosse grandona De armadura Ela ia ficar uma coisa esquisita Porque quando falaram Que ela era a primeira vez E tal Eu fiquei desesperado Não é possível Eu fui um dos caras Admito Que achava que ia ficar uma merda Uma mulher maravilha Magra daquele jeito É Então Isso é legal Mas eu não achava Que ela ficaria ruim Por ela ser magra Eu achava que ela seria ruim Porque ela não era uma boa triste Ela não é uma boa triste Não Continua não sendo Ela não é uma boa Ela é boa Ela entrega bem o papel Mas ela é boa pra ação Ela é boa pra caramba Aquela cena de drama Do final dela Que o Steve Trevor É só que eu Nossa senhora Então Mas esse lance Que você fala Da galga doce Magrela É uma lógica Que eu penso De que ela é uma deusa Sim Ela não precisa Ela não precisa Ela não precisa É que nem supermer E eu achei É a Jessica Jones Jessica Jones É super magra Mas é forte pra caramba E prestando atenção No filme Na hora que ela está segurando Um tanque Fica mais impressionante Ela não precisa ser Forte Motherfucker gigantesca Não Ela está lá E fica mais impressionante Você ver uma pessoa Pequena levantando um tanque Sim Então Daí quando eu peguei E vi ela montada Funcionou muito bem E é isso que vocês falaram Quer dizer A gente dá essa licença poética Porque nos quadrinhos A gente faz isso Sim Nos quadrinhos A Mulher Maravilha Também não é um Troglodita gigante musculoso Quando Ela só passa a ser assim A partir dos anos 90 Adam Hughes faz a mulher mais forte A partir dos anos 90 E se você pegar aquela série Que são duas edições aqui no Brasil Que é uma homenagem à Era de Prata Que ela é mais alta que o Super Homem É a nova fronteira A homenagem à Era de Prata Tá sim o desenho Um desenho bem madradão Aquela coisa Ela é mais alta Daí sim você vê uma E a representação do Alex Ross Dela também é gigantesca Também é uma mulher Fortona Lutadora de MMA Sim Mas quando ela vira Mulher Maravilha Eu conto totalmente Eu acho perfeito Acho linda Mas eu já não gosto do rosto dela Como a Diana Eu acho que ela tem um rosto muito afinado Ah Eu acho ela Aquele perfeito Eu também Eu gosto pessoal Eu não gosto Aquele cabelo dela armado assim Porra, perfeito Com aquela tia Muito incrível Aquela é carão Quando ela sai da trinjeira Ela faz a sobrancelha dela Ela faz uma cara de Meu é incrível É incrível Você tem medo daquela mulher Quando você vê ela Eu acho que ela é estilo The Rock Estilo The Rock É uma atriz bom pra porrada Boa pra ação Exato Eu não faria essa comparação Mas eu concordo Sabe Quando você tem ela Na porradaria O The Rock também é péssimo de expressão É verdade Eu concordo Quando ele tá no drama Nossa Não vi esse filme Não vi esse filme Aquele filme Terremoto em San Andreas As cenas de drama dele Nossa senhora Sofríveis Como são ruins Mas quando ele tá na porradaria Sim É fantástico Eu acho que é muito isso E ela não é atriz Não Ela é uma Miss Mundo Exatamente Ela decidiu ser atriz Escolheram ela Eu acho Que ela tem potencial Sim Eu acho que com o tempo Depois que baixar essa poeira De atriz de filme de herói Atriz de filme de ser bonitinha Talvez ela consiga Uma evolução maior Que uma atriz Pode ser Mas até início de carreira É o primeiro papel dela Antes disso eu lembro dela Só no Velozes e Furiosos Ele fez um desfile Só no Velozes e Furiosos Exatamente O que é esse lugar? Quem são vocês? Nós somos a briga Para um maior entendimento Certo Eu achei muito legal Eu gostei dele Ele não me lembrou Em momento nenhum o Kirk Eu tava com medo De ficar olhando E enxergando o Kirk Mas o problema não é isso O problema eu acho É o Chris Pine O Chris Pine sempre parece Mesmo como o Kirk Ele parece o Chris Pine Exato É o Chris Pine Eu gostei de ver ele como Steve Eu achei legal Achei que ele é pontual Ele tem o timing das piadas Ele tem o timing do Ele é um botão Ele é um botão Eu gosto dele E eu acho a jornada dele legal Sim A jornada de ser um cara Que vai atrás das coisas mesmo Que é um espião Que decide ir contra A sua própria nação Para resolver o problema Ele é heróico Ele é heróico E em muitos momentos Ele é mais protagonista Do que ela Eu vi isso em algumas críticas As pessoas reclamando De ele ser o protagonista E ela apenas vai com isso Sim E é isso mais ou menos Tem como enxergar isso lá Tem como enxergar Porque graças a ele Ele é o que deu status Para ela sair da ilha É ele que diz Olha agora a gente vai no front É ele que diz Agora a gente vai fazer isso No jornal do herói É o... É ele é o Han Solo É ele é o Han Solo Ele é o Bilbo Bilbo não O Gandalf O Sam Sim o Sam Ele é o Sam Cara o herói De verdade É o Sam É o Sam É o Sam Se não é ele para levar o Frodo O Frodo pode ter feito sacrifício O sacrifício supremo Talvez ter sido ele Mas o Frodo O Frodo Sam É o herói Concordo Porque ela como era muito Não entendia Era uma pessoa muito Ela era muito afoita É ela vai Porque ela quer ir E pronto Depois que ela percebe Que ela entende a humanidade Ela fala Bom eu não quero Vocês não me merecem Eu não vou ser heroína de vocês E o Obi-Wan dela é antigo É antigo Tanto que ele até morre Exatamente Mas Você ficar procurando É a mesma história de sempre Se você ficar procurando Você vai achar todo mundo ali Mas aí a gente chega A hora que ela desce o tanque A hora que o Luke Skywalker joga o Sabre Ali ele ganha uma paz Ali ela ganha uma paz Ali ela fica poderosa É que nem o Neo Naquela hora também Que ele ressuscita Cara É isso Você vê que as balas não acertam ela Isso é igual a Matrix mesmo Igualzinho a Matrix Que é a jornada herói clássica Pontilhada E até o tempo Se for pegar Você vai ver que é igual Eu sou Deanna De Mascira Doutora de Hippolyta Em nome de tudo que é bom Você vai rezar Em este mundo Fizão Agora você vai clicar no link Que tá aqui na descrição E ir pro canal do Alan Que é o Quadrinheiro Velho Pra gente continuar E finalizar esse papo aí De quase uma hora Que tá indo uma hora fácil Tá vendo? Tá indo uma hora fácil Vai pro próximo vídeo logo Vai Pra que não tenha cerveja Senão ia duas horas de boteco É verdade Pra que não tenha